E ai soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos tetra-rebaixados. Eu cheguei nessa porra. Pra narrar mais uma vitória do fuderoso São Paulo no Campeonato Brasileiro de Peliculosidade e Hostilidade. É isso mesmo que você ouviu. Mais uma pirocada do São Paulo em um time pequenos e cada segunda divisão. Pois diretamente do estádio do Guarani. Mas não do Guarani da capital. E sim do Guarani de Campinas mesmo. Enfrentamos o Anão da Colina. O clube europeu que concedeu um Rio-São Paulo oficializado pela FIFA pra galinhada. Isso mesmo. Enfrentamos o Vasco da Lama. Mais conhecido como a filial do Palmares no Rio de Janeiro. Que de nada pôde fazer diante do fuderoso São Paulo. Que bateu com o Lapiroca com tanta violência no Cruz Maltino pra descontar o jogo do primeiro turno. É poucas ideias e muita coletividade na quebrada. Com a bola rolando, nenhuma novidade. Apenas o time que nunca foi rebaixado jogou. E logo na primeira oportunidade Luciano Ronaldo chutou de fora da área pra abrir o placar pro São Paulo. Uma lenda, um mito, CR7V, passa mal. O goleiro no estílula ele tomou a bola no meio das pernas. KKK. Em seguida foi só pancada no útero da pequena equipe tetra rebaixada. Equipe essa cujo o seu respeito nunca voltou. Parabéns. Nem mesmo o Coutinho pra dar um pouco de respeito pra pequena equipe portuguesa. Isso mesmo, portuguesa. Porque só isso explica a farsa do torneio de verão de 2000. E logo no início do segundo tempo. O Lucas saiu correndo mais rápido que Corintiano fugindo da polícia. Pra fazer o segundo pró-fuderoso São Paulo. Mito demais. Chupa bando de carioca baitola. Alguns minutos depois após a cobrança de escanteio Lucas novamente fez o terceiro. O ídolo da porra toda. Fechou o caixão do pequeno Vasco da Lama. Agora vamos seguir em busca do G4 para termos um final de ano decente. E basicamente é isso. Mas antes de encerrar essa narração. Se inscreva no canal flamenguista de um amigo meu que tá começando agora. Se você tem algum amigo flamenguista manda pra ele. E é isso. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, falou. Somos campeões sem igual. Soberano no mundo nacional. Gritamos alto no mundo bi. Nosso grito é igual a daqui. A história ninguém vai apagar. São Paulo é que vai reinar. Campeão de tudo que pode sonhar. Não tem rival que ouse enfrentar. O único de campeão a brilhar. São Paulo sempre a triunfar. O único de campeão a brilhar. 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 E aí